Fala galera Nós estamos trazendo mais um Domingo Zoado Agora com um vlog Indo jogar videogame galera Vai ser muito épico Se der certo nós bosta até na sua vitrine aí galera Pois é galera Nós estamos na caminha da locadora galera Vocês vão estrear o canto né Mudou de lugar a locadora Que nós jogávamos Por isso faz tempo que nós não fazemos vídeo assim galera O que você fala ai Alãzão Eu vou ganhar E tu Rafael? Perder Verenhos galera Verenhos Dois mil anos depois Bora jogando Naruto galera Disputa época Vamos quebrar o controle A Bimari aquele ali Pelo amor de Deus A Bimari A Bimari A Bimari A Bimari Olha Olha Ele foi escolher um rapaz rápido né Eu Já olhou para alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Putz Putz Estou lascado Estou lascado Estou lascado Lascadi Até com raiva Até com raiva o Alãzão né A Bimari A Bimari A Bimari A Bimari Agora a disputa é época hein Rafaelzão contra o Alãzão né O homem aqui ó O homem aqui ó O homem aqui tá apavorado pra ganhar uma Galera a disputa é época Entre Luiz Alã e Rafael É o São Smith Quem foi que atacou? Alãzão 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 é feliz 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 Essa parte da minha vida Essa pequena parte Chama-se felicidade Música Olha galera Esse aqui é um mito galera É um mito Alãzão Dois mil anos depois Fala galera Nós estamos aqui na serveteria zona Pra comer um picó Não, sorvete maracujá Não, não É galera Agora nós vamos gravar aqui só um pedacinho dele Música 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 O que você diz desse sorvete? O que você diz desse sorvete? O que você diz desse sorvete? Chega de maracujá. Tá congelando. E aí? Como é que está o sorvete do tapioca? Tá show. Tá bom, né? Dois mil anos depois E aí, galera, vamos encerrando aqui o vídeo Agora, se você gostou do vídeo E quer mais vídeos assim, deixe seu like Se inscreva no canal e ative o sininho, galera Galera, nossas redes sociais estão aí, galera Segue lá e compartilhe com todo mundo É, galera, é isso aí Até o próximo vídeo, falou!